a mãe das abelhas espero que estejam todos muito bem vamos verificar como que está depois de um mês as marmeladas que adentraram na caixinha em que as senharós habitavam lembrando que a senharó definiu e antes que eu colocasse outra outra enxame as marmeladas entraram vamos ver como é que seguem aí boa mãe das abelhas é o seguinte pra quem não viu o vídeo passado vai estar no final deste vídeo o link pra vocês assistirem vou colocar os dois vídeos o primeiro que eu transferir uma abelha senharó para essa caixinha 15 por 15 e o segundo que depois eu mostrei pra vocês as marmeladas entrando né a 30 dias atrás e agora vamos ver como elas estão aqui na caixinha da senharó lembrando que a senharó definiu e ficou toda a estrutura de cera delas então as marmeladas aproveitaram dessa de toda essa estrutura e da caixinha que elas escolas e da caixinha que elas habitavam lembrando gente que abelhas como marmelada e lambióres principalmente são abelhas que são danadas pra entrar em colônias né que de outras de outras abelhas que abandonaram as suas caixas ou local ou co de pau enfim elas gostam muito de entrar né não só elas também já tá aí também de entrar nessas colônias e aproveitar da cera que sobrou aproveitar de alguma coisa que sobrou e construir o ninho delas então a senharó que estava nessa caixinha definiu não sei porque e aí eu ia levar essa caixinha para o mato para poder servir de isca para capturar uma abelha da mesma espécie ou até uma mandaguari já que é muito parecido o cheiro das colônias mas entrou uma marmelada aqui mesmo onde que está as colônias maniponário no quintal então vamos verificar como ela está lembrando que uma caixinha dessa 15 por 15 é muito grande para uma amelada então o que eu vou fazer vou pegar a tampa vou colocar somente aqui onde elas estão provavelmente elas estão nessa parte aqui vou colocar a tampa aqui no ninho e beleza vou colocar divisório quer dizer vou colocar transparência vou colocar a tampa por cima para que para que elas pregam boa parte do sistema de cria na transparência e depois possa fazer divisão né que o método substituição de tampa eu vou fazer pra você eu vou fazer com vocês mais na frente então o objetivo a gente vê como é que está a colônia aqui dentro e colocar a transparência a tampa somente nessa parte de baixo porque é muito grande essa esses outros compartimentos para elas mas a amelada não cresce muito e eu quero reduzir o espaço para elas para que elas logo logo já esteja no ponto de divisão então vamos lá tampa vou colar a tampa aqui e vamos ver como é que tá tem abelha até aqui em cima opa tem abelha até aqui em cima e ela fica pegando a cera delas interessante por isso que elas gostam muito de adentrar em outras colônias né é outras outras colmeias né de que que habituavam outras colônias quer dizer né a primeira melgueira e gente casa abelha sanharó era top viu era muito defensiva mas gostava delas pronto nossa que cheiro maravilhoso esse cheiro de marmelada a gente eu gosto mais olha só que tudo a estrutura de cera que era da sanharó uma cera bem dura né eu não vou danificar nem tirar essa estrutura de cera eu vou pegar esse compartimento aqui vou colocar um outro fundo né colocar para capturar um outro enxame aí acho que vou colocar no mato mais fácil de capturar eu vou tirar esse outro compartimento a gente vê embaixo nossa gente olha só que lindo então tá aqui estrutura de cera das antigas sanharós olha só o sistema de cria das mamelada que beleza gente é maravilhoso né elas consumiram ou retiraram toda a cera é elas retiraram toda a cera do centro onde que estava a a estrutura de cera das abelhas sanharós e fizeram a rainha ali rainha está o rainha graúda e bonita em gente muita cria já com um mês só que elas estão aqui é um chame extremamente forte marmelada é por isso que eu quero forçar a divisão delas eu vou retirar esse outro compartimento aqui que já está com alguns potes de pólen lembrando que a marmelada faz muitos potes de pólen aquelas mais constrói é porte de pólen é vou tirar junto com essa estrutura de cera aí não não saiu toda né bom eu vou retirar um pouco de cera aqui eu vou deixar só esse compartimento para elas como eu mencionei as crias já estão subindo né elas pregam na transparência e fechou um pouco de pólen também eu vou retirar eu posso tá doando para outro enxame ali tá mais fraco vou retirar essa estrutura de cera aqui das antigas sanharós é uma cera bem dura tirar mais isso aqui com muito cuidado para não danificar os o sistema de cria da marmelada lembrando que em forma de caixinho toda essa todo esse sistema de cria são abelhas novas ainda vão nascer a rainha colocou postura recentemente dentro dos copinhos que as abelhas tinha colocado alimento então quando ela tá com o amarelo quando ela tem uma coloração mais clara o amarelo mais claro é abelhas que estão em forma de pulpa já estão prestes a nascer olha só tanto de estrutura de cera da das antigas sanharós perigosa rainha tentado nesse nessa cera aqui né eu não vou tirar tudo no fundo não só que por cima mesmo beleza que já tá de boa aqui já beleza colocar a transparência agora que elas vão pregar tudo na transparência é mais na frente a gente poder fazer a divisão abaixar mais um pouquinho aqui para fixar elas vão pegar com cera essa transparência elas vão propolisando ela logo vai ficando difícil de visualizar é mas falta poucos centímetros para elas pregarem sistema de cria na transparência a gente faz o método de substituição de tampa né transferir na transparência para poder fazer divisão fazendo um vídeo aqui do vídeo aula olha a rainha tá aí agora tá dando reflexo não tá dando pra gente ver direito pronto a gente agora só colocar a tampa elas são de boa aí ó muita abelha mesmo agora ficou espaço pequeno para elas ó ficou com uma altura mais ou menos de 7 centímetros de altura esse modo elas estão 15 por 15 e 7 centímetros tem muita cera que eu poderia tirar aqui em volta mas eu vou deixar para ficar o espaço mais reduzido para elas poderem logo logo pregar o sistema de cria em forma de caixinho né pregar na tampa a gente poder fazer a divisão em breve com vocês colocar a tampa aqui pronto tá feito agora é só aguardar daqui mais 30 dias eu volto com fazer um vídeo é na verdade nem 30 dias assim que eu ver que elas estão em ponto de divisão eu faço um novo vídeo fazendo a a divisão com vocês porque marmelada a gente fazer divisão de marmelada é a melhor coisa que tem porque é muito rápido para a recuperação das mesmas e também para a resposta da divisão acho legal porque eu abri a caixinha aqui nenhuma abelha me grudou sem por ser marmelada em marmelada mansa enxame muito populoso não é faça não é toda vez que a gente captura um enxame populoso assim né são abelhas tem várias abelhas branquinhas parecendo para ser mocinha branca gente só que a mameladinha por causa do cheiro cheiro muito gostoso gosto mais de cheiro de mamelada por isso que eu quero dividir ela e ter mais essa genética são abelhas boas forte ali no padrão de energia que tem bem ali ó tem um dois enxames de mamelada muito grande muito tempo inclusive já capturei vários enxames dele uns três enxames ao longo dos anos atrás aí provavelmente assim chama desse de lá pela direita soltando enxame tem duas riscas lá mas dessa visão capturou provavelmente deve ter mandado enxame pra cá muito próximo marmelada para se capturar a gente deixa as riscas sempre muito próximo até provavelmente do lado assim dentro do enxame matriz que quando ela solta enxame muito fácil elas entram nas riscas que a cera que eu tirei da senharó e os módulos aí vou fazer um fundo e uma tampa para esse módulo aqui está lá na natureza e assim capturar outro enxame já faço um vídeo com vocês se gostou do vídeo deixe seu like não deixe se inscrever no canal ou tenho as redes sociais estão na descrição aí conhece os produtos do criando abelha estão todos na descrição e um forte abraço fiquem todos com deus e até o próximo vídeo gente até mais valeu tchau E aí 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 E aí